Bom dia, Sargento! Mais uma formatura do nosso ano de instrução. Nessa formatura, é uma formatura muito importante que faz alusão ao dia da vitória. Como o nosso atirador 08 Assis leu muito bem, foi uma vitória da democracia contra a tirania. Da liberdade contra a opressão dos países do eixo, que eram representados pela Alemanha, Itália e o Japão. As forças aliadas, os Estados Unidos, a Inglaterra e com a ajuda da Rússia, que eram da outra parte, fizeram com que essa vitória tornasse uma realidade. Então, o que eu tenho a dizer a todos em relação ao dia da vitória, é que os ex-pracinhas dentro dessa situação que nós vivemos, de liberdade num Estado Democrático de Direito, com todos os direitos que nós temos, trabalhistas, políticos e sociais, eles são reafirmados hoje em dia devido à nossa vitória dos ex-pracinhas na Segunda Guerra Mundial. Então, a liberdade, ela sobrepujou a tirania e a democracia sobrepujou a tirania de Hitler e de outros que, à época, queriam subjugar todo mundo num egoísmo sobrecomum. Em relação a outro objetivo da nossa formatura, acerca do encerramento da placa, homenagem ao nosso segundo-tenente Alencar, setembro dos Reis, eu destaco que, após o sepultamento, eu nomeei o parte de formatura com o nome dele pelos excelentes trabalhos que ele fez em nome da pátria. Ele não chegou a pisar em solo italiano, porém, cumpriu muito bem a missão no litoral nordestino, fazendo a segurança, como também o nosso atirador leu. Vários navios foram torpedeados no litoral nordestino. Destaco, dois navios, Baipendi e Itajiba, na altura de Recife e da Bahia, eles foram torpedeados. Aconteceu uma situação até muito curiosa e desastrosa ao mesmo tempo, que um dos navios foram torpedeados, um dos navios foi torpedeados, perdão, fizeram o resgate dos náufragos em outro navio e, logo em seguida, o mesmo navio que resgatou os náufragos foi torpedeado. Isso, submarinos alemães. Por isso que nós entramos na guerra, na época era o nosso presidente Getúlio Vargas, aí ele teve que, em 1942, fazer parte dos países aliados para poder confrontar a Alemanha, a Itália e o Japão. Então, destaco a importância do senhor Alencar nessa tarefa de resgada da pátria. Está bem caracterizado no artigo 142 da Constituição. Os atiradores sabem muito bem que nós estudamos isso. Então, nós garantimos a defesa da pátria, os poderes constituídos e garantir a lei da ordem, que vai ser uma missão que eles vão cumprir também. Então, uma formatura importante, Dia da Vitória, entrelaçada com a história do nosso senhor Alencar Setembrino dos Reis, que cumpriu muito bem essa missão. E agora vamos deixá-lo no seu descanso eterno, porque a missão foi cumprida e ele fez muito bem com os outros membros da Força Inspeccionária Brasileira. Atiradores, Brasil, acima de tudo! Gostaria de cumprimentar aqui o sargento Morão, uma pessoa que eu cumprimento a todas as autoridades aqui presentes, cumprimentar todos os convidados e parentes do senhor Alencar e atiradores. Bom dia! Bom dia, senhor prefeito! Em primeiro lugar, as Forças Armadas têm várias datas importantes, como o Exército, hoje, comemorando o Dia da Vitória, é uma data importante para todos os militares e para o Brasil inteiro. E eu, além de falar dessa data importante, como todos os dados, o sargento Morão pôde estar falando para vocês aqui, eu não tenho conhecimento da história tanto igual o sargento Morão, apesar de ter sido militar, mas já não consigo me lembrar mais. Agora, eu gostaria de falar dos atiradores aí, que cada formatura que vem, consigo ver a evolução de vocês todos e deixar os parabéns aqui para o sargento Morão pela evolução de todos os atiradores. Ele está muito bem treinado, os meninos estão muito bem instruídos. E falar do Sonecar, que para nós é uma grande felicidade e o sargento Morão muito feliz, de homenagear o nome do Sonecar Setembrino a esse pátio de instrução, onde que, em todo momento, todas as turmas que passaram por aqui para o São João, vai ter a lembrança e vai ter o Sonecar na história de cada um, vai ser um pedacinho da história de cada um. Então, nós só temos aqui, agradecer a todos os familiares e que o Sonecar tenha um descanso em paz e que possa ser uma homenagem, que os familiares tenham tido isso como um gesto do sargento Morão, como uma coisa de reconhecimento pelo tudo que foi feito por nós e pelo Brasil. Brasil, acima de tudo! Nós somos a pátria guarda, fiéis soldados, por ela amados. Nas cores de nossa guarda, que brilha glória, cuja vitória A paz queremos com o fervor, na guerra só nos causa dor, Porém, se a pátria armada por um dia, outra jada, lutaremos sem temor A paz queremos com o fervor, na guerra só nos causa dor Porém, se a pátria armada por um dia, outra jada, lutaremos sem temor Como é sublime saber amar Com a alma adorar Até onde se nasce amor febril Pelo Brasil, pelo Brasil, do coração Nosso que faz, de quando a nação querida Frente ao nítico, correr perigo Se dermos por ela a vida, e brilha glória, cuja vitória Assim ao Brasil faremos, com perna e volta por fervor E a de pátria salvaremos, e brilha glória, cuja vitória A paz queremos com o fervor, na guerra só nos causa dor Porém, se a pátria armada por um dia, outra jada, lutaremos sem temor A paz queremos com o fervor, na guerra só nos causa dor Porém, se a pátria armada por um dia, outra jada, lutaremos sem temor Direto para a Rádio Difusora, repórter Israel Maltique Eu estou com o comandante do tiro de guerra Sargento Mourão Que vai nos falar sobre essa formatura, dia da vitória E também o encerramento da placa do segundo tenente Alencar Setembrino dos Reis Que recebeu o nome do pátio de formaturas Do tiro de guerra em São João do Palmoseno Bom dia Sargento Mourão Um prazer estar aqui trazendo essa informação Para a Rádio Difusora Bom dia a todos os cidadãos são joanenses Nós, no dia de hoje, realizamos a formatura do dia da vitória E paralela a essa formatura Muito importante no exército brasileiro E na sociedade brasileira Que hoje em dia, o pessoal não Contempla, não enaltece muito A gente também fez o encerramento da placa Aqui em homenagem ao segundo tenente Alencar Setembrino dos Reis Que faleceu agora no último Mês, no dia 6 E essa Essa informatura do dia da vitória Eu deixei destacado aqui nas minhas palavras Que foi a vitória da democracia contra a tirania Da liberdade contra a opressão Porque no dia 8 de maio de 1945 As forças aliadas em Inglaterra e Estados Unidos Principalmente Subrepujaram as forças das potências do eixo Alemanha, Itália e Japão E a partir de então Do nosso Brasil De hoje em dia Que vivemos o Estado Democrático de Direito Nossos direitos políticos, sociais De liberdade de expressão Direitos humanos e tudo São conservados devido a essa vitória Que nós tivemos Nesta época e destacamos também Junto com essa minha explicação E um dos objetivos Da formatura O descerramento aqui A homenagem que nós fizemos aqui Ao segundo-tenente Alencar Setembrino dos Reis Porque ele fez parte da história Porque ele Em 1942 A 1945 Ele fez a defesa Do litoral nordestino Uma das missões Que o Exército Brasileiro tinha Quando em 1942 Ele entrou na guerra Após os torpediamentos De vários navios Eu destaquei dois navios aqui Baipendi e Itajiba Que são navios que eu tenho conhecimento Em relação a nome Porque eu servi no 21º Grupo de Artilharia De Campanha E tenho uma estátua simbólica Dos cascos desses dois navios E eles foram muito importantes Esses dois navios Mas se eu não estou enganado Em torno de 30 navios Foram torpediados E foi o motivo pelo qual Nós entramos na guerra A gente até brincava na época Que a gente não O pessoal da época Eu não Que se o Exército Brasileiro Entrasse na guerra A cobra ia fumar Então se o pessoal Tiver a curiosidade De olhar nos livros de história Tem um distintivo Do Exército Brasileiro Com a cobra fumando Foi uma sátira Que eles fizeram Se o Exército está na guerra A cobra ia fumar Aí foi o símbolo Da Força Predicionada Brasileira Com a cobra fumando Então foi de grande valia Essa formatura Entendeu? Deixo os portões abertos Do Tira de Guerra A todos os cidadãos A gente vai começar a divulgar Mais as formaturas Que nós temos aqui Tem espaço para comportar Bastante gente aqui Para poder contemplar aqui Um mural que nós fizemos Aqui do Tiro de Guerra Agora nós Temos o pelotão Nomeamos o pelotão Primeiro pelotão do Tiro de Guerra Como Tigre Segundo pelotão Como Chacal O senhor Ico Velasco Que é um artista plástico Bem conhecido na cidade Fez vários painéis aqui Que enaltece o Tiro de Guerra Eleva o moral da tropa E creio eu Que vários cidadãos Que ali estaram Nesse ano Quando adentrar O nosso pátio aqui Agora nomeado Segundo Tenente Alencar Setembro dos Ex E contemplar essas figuras Vai ter gosto De querer servir Ao Tiro de Guerra Que é um serviço obrigatório Mas tranquilo Porque tem Ele vai ter Possibilidade de estudar E de trabalhar Ao mesmo tempo Se ele for servir Lá em Juiz de Fora Ele vai ter uma Uma carga horária De oito horas por dia Fora o serviço Aqui ele tem Uma carga horária De duas horas E tem possibilidade De aprender muita coisa Até as vezes Com Com o mesmo É Com a mesma qualidade De maneira abreviada Mas com a mesma qualidade Com o mesmo conteúdo Que o soldado lá Tá aprendendo Então depende muito Do cidadão Do interesse dele A gente acompanha A Centro Moron aí O senhor vem Realmente Se destacando No comando do senhor Nas formaturas Também na aprendizagem A gente vê O diferencial Tanto como Não só os painéis Mas assim a forma Que os atiradores Lido com o senhor Realmente É um destaque mesmo A gente vê frases Inclusive George Washington Então também uma frase Que o senhor falou Foi criado por vocês aí Que é Atiradores hoje Líderes democráticos Amanhã A gente vê a empolgação É um diferencial O pátio muito bem Pintado Parabéns aí Pelo comando E parabéns Pela formatura de hoje É homenagem Ao senhor Alencar O senhor Não Sim Porque hoje em dia O mercado de trabalho Está como se fosse uma selva É como se fosse uma criança Perdida na selva Então é mais ou menos Essa comparação A selva já é Complicada Difícil para um homem Imagina uma criança Recém nascida No meio da selva Deixa eu só aproveitar Sargento Nós inclusive Colocamos Divulgamos lá no site Da difusora Sobre essa campanha De recolhimento do lixo Eletrônico E essa semana né Isso Dia 11 agora A partir das 9 horas Até as 17 horas Perdão Ali na praça do coronel A empresa e ambiental Fará uma campanha Que até a iniciativa Do tiro de guerra Né É um convênio Com o tiro de guerra E a prefeitura Para que consentisse A população Em relação Ao descarte De lixo eletrônico Eu correndo aí Pelas vielas Pelas ruas Afora Vejo muito lixo eletrônico Descartado de forma incorreta Aí eu tive essa ideia Né E até para ajudar O nosso tiro de guerra Também né Que essa empresa Vai nos ajudar também Com alguns recursos aí Mas Fora Essa situação de recursos A gente Quer conscientizar A sociedade Em relação a isso aí E se o pessoal Tiver algum material Desse aí Em algum canto Da casa Num depósito E tudo Que não tem como descartar De maneira correta Pode Nessa data aí Para poder fazer O descarte correto Depois a campanha Vai ter um ponto permanente Aqui no tiro de guerra Aí os cidadãos Podem vir aqui Que a gente vai fazer O armazenamento Desse material Para depois a empresa Vir aqui de 15 em 15 dias Por exemplo Fazer a coleta desse lixo E eu queria destacar também Que é a primeira vez Que a campanha ambiental E ambiental está fazendo a campanha Em São João de Pomoceno Já teve várias ideias De vários setores Vamos dizer secretarias Da prefeitura Que também já fizeram Essa campanha Bem válido De grande valia De grande valia Mas eu destaco Que é a primeira vez Que tem a campanha Por meio da empresa E ambiental E enalteço E enalteço O pessoal das outras secretarias Que já fizeram essa campanha E se quiser fazer a campanha Junto com a gente Numa próxima oportunidade É só conversar comigo Estou aqui à disposição E a gente pode fazer Uma campanha Numa escola Ou outro órgão Que pode enaltecer a escola E é isso Aqui o Tiro de Guerra Faz parte do município E a gente está aqui Para poder servir Braço forte E mão amiga Muito obrigado Sargento Parabéns novamente Tranquilo Fico à disposição Um abraço Bom dia a todos Obrigado Sargento Moron Estamos aqui no Tiro de Guerra De São João Como sendo Repórter Israel Maltique Direto para a Rádio Difusora FM Com vocês aí no estúdio